Gente, vai lá na minha festa, Thales. Ó, com esse cupom tem 20% de desconto, tá? Você quer ir na minha festa? Vai, viado. Vai lá na minha festa, tá? Vai ser maravilhosa. Festa tonight, festinha tonight. Quer ir? Vai mesmo? Então tá. Vou dar VIP pra você, tá? Aparece lá na festa, viado. É sua esposa? É sua namorada? Não, não tem problema, não. Vai lá que vai ser maravilhosa essa festa, tá? Ah, você vai adorar. Pega tudo pra você logo, ó. Leva quem você quiser. Tá fazendo o que hoje, Jabulânia? Que que foi o Invocação do Mal? Me deixa. Tô divulgando a festa. Tô fazendo aqui um boca-a-boca maravilhoso com ele. Então nós vamos trocar de lugar, porque eu sei usar minha boca melhor que você. Não, não, não. Sai daqui, beleza? Ai! Meu nome é Tereza, dona do fomega... Como é que fala mexilhão em inglês? Mexilhão. Tem mexilhão que mexe, que burbulha. Não, tô brincando. É Clam. 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 Ai, Don't Clam, que burbulha que é... Pegado. Anda logo! Vem pra cá, Pokémon! Anda! Vem! Pokémon, passa! Tá, senão vai assustar as pessoas. Vão até emitir um alerta de Godzilla. Anda! Anda! Tem uma inveja. Passa! Ele tava com o yakut dele quase movimentando. Bom, vamos nessa? Vamos agitar as coisas da festa? Gira o palco, por gentileza. Roladona, Roladona, Roladona. Roladona, Roladona. Vamos ver. Mãe marina, Roladona, Cercada na esquina, Esperando tu passar, Altas horas da matina, Com o esquema todo armado, Esperando tu chegar, Pra avançar o seu corão, Pra você diminuir... Bom, a gente já tem tudo na festa, né? Sim. Tudo certo. Tem celebridades, Thales confirmou presença, Já distribui as filipetas. Temos segurança? Tereza tiziou a própria segurança. Não, amor. Mas aqui, Maia, as pessoas não sabem que você é poderosa lá no Rio, entendeu? Quem te falou? Meu marido final tiziou a Internacional, meu amor. Não... Ele é conhecido na Colômbia, lindo. Tá? A máfia se inspira nele. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um bar poderoso, Porque a festa vai ser open bar, com certeza. Então eu vou pedir litrão e cachaça. Não. Isso aqui não é baile da gaiola, não, Tereza. Tem que ter o quê? Uma pinta colada, Um sex on the bicha, entendeu? Batida de neca nervosa, De neca flamejante. Então vamos de corote. Ai, gente! O que que foi? Tropecei aqui na sua cafonice. Bicha ridícula! Deixa que eu vou ligar pra fazer o pedido. Liga. Hello! Tereza Tizil. É... Alem. É de gin artesanal. Gin amersanal. E um barco de sushi gigante. Família. Um barco de xixi gigante. Sushi, Tereza. Xixi. Sushi. Ele entendeu. Hammer. Yes. Give me... You to go. Yeah. Verdunado, ele não tá entendendo a minha igreja. Tenta, tenta em espanhol. Tenta em espanhol, porque ele deve ser latino. Ok, espanhol. Espanhol fala. É... Hola, que tal? Aqui, meu irmão, vou falar pra tu o que eu quero. Quero litro, quero bebida. Não dá isso aqui, Tereza. Deixa eu falar com ele. Não dá pra me ver dessa. Porque eu sei falar inglês.